Fala, pessoal, tudo bem? Pessoal, teve a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, na França, e eles fizeram uma encenação dramática, teatral, como se fosse uma santa ceia drag. Tinha drag queens, mulheres, crianças, etc., alguns homossexuais, e isso virou o assunto do dia aqui no Brasil. Os evangélicos, conservadores, ficaram todos chocados com o desrespeito à fé cristã por causa dessa encenação. Isso daí, pessoal, tem tantas camadas, sabe, essa hipocrisia dos evangélicos, que eu não sei nem por onde começar. Vamos começar com a obra da Santa Ceia. A obra da Santa Ceia é uma obra de Leonardo da Vinci, um pintor renascentista, um gênio brilhante, e é claro que ali ele tentou fazer só uma ilustração artística, porque se teve uma ceia de Jesus com seus apóstolos, ela não teria a ser como naquele quadro, porque ali eles estão todos do mesmo lado da mesa, ele só fez uma representação. Outro detalhe interessante é que Leonardo da Vinci era gay, então eles botam tanta fé numa imagem ilustrativa, depois falam com os católicos, que são idólicos, porque veneram imagens, sendo que aquela imagem que eles estão se baseando e fazendo meme é uma imagem que foi produzida por um homem homossexual. Da Vinci só não foi morto porque ele era um grande artista, então ele foi protegido pela igreja, assim como Michelangelo. Inclusive eles são contemporâneos e rivais. Parece que na humanidade aparecem gênios contemporâneos, que nem o Nikola Tesla e o Thomas Edison. Mas enfim, esse é o primeiro ponto. A escultura de Da Vinci, a pintura dele da Santa Ceia, ela também tem traços europeus, traços da cultura grega. Você vê que ele não é uma paisagem de uma Israel, uma casinha de pedra, aquelas coisas, mais semita. É uma coisa mais europeia. Ele pintou um Jesus claro, loiro, de olhos azuis, e fez aquela obra que ficou no imaginário popular da humanidade, a última ceia. Agora, essa representação artística que eles fizeram lá em Paris, eu, para ser bem honesto com vocês, eu achei desnecessário. Eu não sou conservador, eu não sou moralista, vocês me conhecem daqui a um bom tempo, eu milito até por alguns direitos aqui no meu canal, mas achei completamente bobo e desnecessário você fazer uma representação artística como se fosse uma Santa Ceia. Para ser bem honesto para vocês, porque uma Olimpíada é um evento que o mundo inteiro vai ver, vai participar, e seria mais bacana você trazer algo mais artístico, como as outras Olimpíadas fizeram, até aqui no Brasil. Aqui no Brasil fizeram até um cara voando numa réplica de um avião no Santos Dumont, para dar uma indiretazinha que a gente que inventou o avião, e tal, não sei o que. Na China fizeram aquelas crianças batucando aqueles tambores chineses, muito bonitos, etc e tal. Então eu acho que a Olimpíada não é um local para você provocar, ou para você lacrar, como se dizem, né? Eu acho que a Olimpíada seria melhor eles mostrar uma arte francesa, uma coisa bonita, aquelas gaitas francesas, né, que tocavam antigamente em Paris. Eu acho que seria muito mais legal do que você tentar fazer uma provocação num evento global, em que vai ter pessoas do mundo todo. É claro que a intenção dos autores, pelo que eu entendi, era mostrar diversidade, mostrar que Jesus abraçaria todos. Como de fato, na Bíblia, Jesus não andava com os fariseus hipócritas, ele andava com as pessoas que eram abandonadas no mundo, pessoas que eram consideradas pecadoras da época, publicanos, prostitutas, etc. Era com esse tipo de pessoa que Jesus andava. Eu já provei aqui no canal, inclusive, que Jesus curou até um homossexual, em Mateus 19. Lembrando que não curou da homossexualidade, mas curou de uma enfermidade, tá? Mas até isso tem na Bíblia. Então talvez a intenção dos autores fosse essa. Mas o fato é que pra mim, na minha opinião pessoal, vocês podem até discordar, aqui o canal é livre, eu realmente não achei muito legal, tá? Como opinião pessoal. Acho que eles poderiam ter feito outras coisas pra mostrar que a França é inclusiva, diversa, aceita as diferenças, poderiam ter feito outra coisa que não envolvesse religião. Porque se envolve religião, vira essa brigaiada danada na rede, ficam os conservadores aí dando piti, ficam fazendo uso político disso, que também realmente não é legal. Aí outra coisa que me chamou a atenção nessa questão aí é que eles colocaram um homem pintado de azul com uma barba amarela. E aí vários canais de conservadores começaram a dizer que aquilo era uma blasfêmia, que eles estavam zombando de Deus, que eles estavam zombando de Deus e com Deus não se brinca, madinha, com aquele lenga-lenga todo. Só que aquilo ali na verdade, pessoal, era uma representação artística de Dionísio, ou Baco, que era o deus do vinho. Então ali é uma representação desse deus. Eu até ia perguntar pra um desses cristãos aí no Twitter, né? O seu deus é um smurf de barba laranja? Porque aquilo ali não tem nada a ver com o deus da Bíblia. Aquilo ali é uma representação de um deus pagão chamado Dionísio. Inclusive Dionísio que pode ter inspirado o primeiro milagre de Jesus, transformar água em vinho. Porque ele era o deus das festas e das orgias, né? Inclusive a palavra bacanal em português vende esse deus. Baco. Baco, bacanal. Então nem isso eles tiveram o trabalho de ver do que se trata. Sendo que o próprio comitê olímpico tinha omitido uma nota falando do que se trata. Era só eles ver a nota, ou traduzir para o português, e falar, não, eles não estão zombando do meu deus. Eles estão fazendo uma representação de um deus grego-romano que representava orgia, sexualidade, festa, vinho, essas coisas. O que se adequa muito melhor àquela cena de pessoas trans que estavam ali naquela chamada ceia. Agora, as pessoas que se revoltaram, eu até entendo, em partes, porque a pessoa que é religiosa, nenhum religioso vai gostar de ver a sua fé ou a sua religião atacada. Nesse ponto eu tenho uma sensibilidade para entender que algumas pessoas se sentiram agredidas por essa apresentação na França. Como eu falei, isso é completamente desnecessário. Mas eu acho meio hipócrita também isso, porque são as mesmas pessoas que quando vê outras religiões sendo atacadas, elas não falam nada. Como, por exemplo, quando você vê um evangélico invadindo um terreiro de Canoblé, quebrando as imagens dos orixás, ameaçando o dono do terreiro, eles não falam nada. Quando você vê um evangélico invadindo uma igreja católica, quebrando aquelas imagens de Maria ou de Santos, eles não falam nada. Quer dizer, eles querem que respeite o que é sagrado para eles, mas o que é sagrado para os outros, foda-se, dane-se. É a primeira hipocrisia. Segunda hipocrisia. As pessoas daquela ceia, por mais que se tenham drags, queens, talvez gays também ali no meio, não sei, são pessoas que estão só querendo visibilidade. Pode ser legal, pode não ser legal, mas nada mais que isso. Eu me preocupo mais, é com casos de crianças que quase todo dia eu posto aqui no meu canal que sofrem algum tipo de... PIS, você sabe o quê? De algum pastor evangélico. Isso eu acho bem pior. Eu prefiro mil vezes, até o senhor Arthur Duval comentou lá, olha, tem uma criança janta aqui nessa santa ceia de drag e queens. Eu garanto que aquela criança está muito mais segura ali naquela santa ceia de drag e queens do que se ela estivesse numa santa ceia com pastores. Todo mundo lembra do caso Lucas Terra, que três pastores fizeram mal para o garoto e ainda queimaram o corpo dele, botaram fogo. Então, eu não sei que tanto pavor eles têm de ver uma criança ali com aquelas pessoas que... Como se a criança fosse o quê? Sofrer algum mal? Não, a criança não vai sofrer algum mal. O medo deles é que a criança seja influenciada e acaba se tornando gay. Ou seja, no fundo, tudo gira em torno de homofobia. E para finalizar o vídeo, antes que eu esqueça também, não é a primeira vez na história que a santa ceia é tratada de uma forma satírica ou zombada ou coisa do tipo e nunca deu problema nenhum. Desde pinturas que zombavam com a santa ceia, você vai encontrar até desenhos animados, né? A pessoa desenhando como se fosse a santa ceia, o Mickey, o Pateta, não sei o quê, o Homer Simpson. Nunca teve nenhum problema. Eu posso dar um exemplo para vocês. Tem um filme do Melbrook chamado A História do Mundo. Não sei se vocês conhecem, é um filme muito divertido e antigo. Nesse filme, no final do filme, o Melbrook vai trabalhar como garçom. E justamente o garçom da última ceia. Jesus, os apóstolos, e ele começa a atrapalhar a última ceia, né? Jesus fala, onde vós me trairás? Aí ele fala, Judas? Então são brincadeirinhas dele. Aí no meio da ceia aparece Leonardo da Vinci, sendo que ele não era nem nascido na época de Jesus, para pintar a última ceia. Aí ele fala, você tem que ficar do mesmo lado da mesa. Aí eles vão todos para o mesmo lado da mesa, e Leonardo da Vinci vai lá e pinta eles. E no final o garçom aparece no quadro, atrás de Jesus, e a bandeja do garçom é que faz aquela auréola de Jesus atrás do quadro. Então você vê, o Melbrook fez uma provocação, uma brincadeira com a Santa Ceia. Não teve zero repercussão negativa. Não teve um cristão que protestou, que chiou, que brigou. Nem nos Estados Unidos, onde foi lançado o filme, nem aqui no Brasil. Ao contrário, acho que os religiosos viram e deram risada, porque é só uma brincadeira. Agora, por que uma pessoa zombando da última ceia desse jeito causa tanta polêmica, não causa polêmica, e a pessoa coloca gays na última ceia e causa polêmica? Se notaram como a moral evangélica tudo se resume a gays, posso dar até mais um exemplo para vocês. Tem um vídeo que viralizou uns anos atrás, esse vídeo acho que era da Média TV, se eu não estou enganado, que é o exterminador do futuro na época de Jesus. Ele volta no tempo, eles colocam um ator parecido com o Schwarzenegger para salvar Jesus. Aí ele entra lá na última ceia e atira em Judas. Aí Jesus vai lá e ressuscita Judas. Você não pode fazer isso, meu filho. Olha, Pilatos a zero graus. O quê? Foi uma puta sátira de Jesus e ninguém achou ruim. Teve um outro vídeo que viralizou também de um cara vestido de Jesus cantando aquela música da Glória Gay, né? Aí ele disse, vai... No final ele é atropelado por um ônibus e ninguém achou ruim. Então, vocês notaram? Essas outras sátiras nunca incomodaram esses conservadores. Por quê? Porque tudo envolvia hétero. Agora, quando você coloca o elemento gay no meio, uma drag queen, um travesti, um transexual, etc., aí pra eles é o maior desrespeito porque estão faltando ao respeito com Jesus. Por que uma mulher drag numa santa ceia é mais ofensivo do que um Schwarzenegger com uma arma na santa ceia? Um Schwarzenegger atirando em Judas. Quer dizer que atirar em Judas essa cultura de bala pode, né? Ele entra lá, mete a bala em Judas. Normal, é só uma brincadeira. Agora, se botar uma pessoa drag queen na última ceia, ai meu Deus, que falta de respeito com a nossa religião. O Carlos Vereza também fez um vídeo sobre isso, né? Que ele é conservador falando que é muita falta de respeito. Engraçado, as outras últimas ceias, as sátiras, as últimas ceias, eu nunca vi ele nem um desses cristãos falarem nada. Curioso, né, pessoal? É só colocar o elemento gay que eles já ficam todo eufórico, todo isso. Rapaz, esse pessoal tinha que procurar uma terapia, viu? Eles têm tanto medo de ser gay ou de alguém virar gay que isso chega a ser um negócio psicológico. Acho que nem Freud explica, tá bom? Então tá aí, galerinha, só tô comentando porque é o assunto do dia, tá? Eu ia até fazer esse vídeo no canal de política, mas como tem mais a ver com religião, eu fiz aqui, tá? Quem gostou, comente aí o que achou, dê um like no vídeo, considera atualizar a página, tá bom? Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.